A gente vai falar, Helder, de uma descoberta recente no município de Miguel Alves, na zona rural do município de Miguel Alves, situado ao norte do Piauí, porque um grupo de pedreiros encontraram, por acaso, uma urna funerária indígena na última segunda-feira, enterrada na comunidade de Porto Designo. A urna é de origem tupi, mas ainda a gente não sabe a idade. O objeto deve ser estudado por pesquisadores da Universidade Federal do Piauí, que já coletaram esse material encontrado pelos pedreiros. Essa urna é uma gamela de argila com tampa, que guardava ossos, pedaços de ossos e também algumas ferramentas, como a ponta de um machado, que a gente acabou de exibir na sua tela. Pelas imagens, é possível a gente perceber também que havia uma pintura no interior dessa gamela, feita a partir de óxido de ferro. Esse objeto estava enterrado em uma profundidade de pouco mais de um metro e foi encontrado, enquanto os pedreiros cavavam um buraco para construir uma pilastra de uma casa. representantes da Academia de História dos municípios oriundos de Campo Maior e pesquisadores da UFP já foram ao local, coletaram essa gamela e vão agora pesquisar para descobrir a origem, de fato, se é tupi, já que tendo em vista que já foi confirmada apenas por um grupo de pesquisadores e também se ela, aparentemente, quantos anos esse objeto tem. É preciso verificar também se já houve essa paralisação da obra, né? Acredito que sim. Sim, o local foi transformado em sítio arqueológico. Pois é, então é preciso haver toda uma investigação. Se não me engano, tiveram outras urnas também, Ananda? Eles até quebraram uma ali, no caso, pela imagem aí, pode nos mostrar aí? A tampa dessa urna foi quebrada durante o trabalho dos pedreiros. Isso. E aí vai ser feita toda uma investigação, como disse Ananda, para descobrir a idade dessa urna. Não se sabe muito bem, mas, primeiramente, os pesquisadores apontam que possui características, no caso, indígenas da comunidade tupi, e que era que realmente sempre esteve aqui, no território piauiense, uma comunidade indígena muito forte ao longo dos anos. Provavelmente são ossos humanos, já que essa era a prática naquela época, né? Quando haviam, então, as mortes, as pessoas eram depositadas nessas urnas. Atualmente, a gente faz o quê? Com caixões, né, Ananda? Mas, antigamente, essa era a prática, no caso, dos indígenas. Por isso, existe essa conclusão que possa ser da comunidade tupi.